Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Pierre, sou professor de Aero Box, treinamento funcional da Secretaria de Esporte aqui de Catanduva Vamos lá pessoal, preparar para mais uma aula, mais uma aula, hoje a aula vai ser de Aero Box Primeiro a gente vai fazer um alongamentozinho rapidinho para alongar o corpo, esticar o corpo rapidinho Afasta as pernas, entrelaça os dedos, empurrou lá para frente Agora lá para cima Aí lá para trás Puxa lá na frente o braço Trocou o braço Puxa lá atrás, vamos dar as mãos nas costas Trocou o braço Puxa lá atrás, desce lá embaixo Lá no chão, de descer ao chão Lateral, lá no chão Puxa no chão Trocou o lado Aí, ajusta os pés, desce lá embaixo, direção ao pé de novo Lá atrás Lá atrás agora, tentando pegar o calcanhar Aê, respirou, afastou as pernas, girou os braços lá na frente Girou lá para trás Girou lá para trás os braços Lateral aqui Girou lá para trás os braços lá na frente Tirou o tronco lateral Tira o pé, ó, na pontinha do pé Tira o calcanhar do chão Aí, desce lá embaixo, sobe o quadril Aí, já começou a correr, ó, correr no lugar para a gente aquecer, esquentar um pouquinho Movimenta os braços, sobe os joelhos Aí, agora saltando, ó, na pontinha do pé, girando os braços como se estivesse pulando corda Pernando as pernas, ó Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Girando o braço como se estivesse pulando corda Ou pode pular com os dois juntos aqui, ó Do jeito que você consegue pular corda De quanto que eu acorde aí, passando por baixo dos pés, então pulo Aê, respirou Respira dez segundos Ó, pessoal Para aquecer Nós vamos aquecer, nós vamos fazer assim, ó Correu no lugar A hora que eu falar um Vai saltar para cima, ó Bateu no joelho, continua correndo A hora que eu falar dois Um, dois Continua correndo até chegar no dez Beleza? Vamos lá junto comigo, ó Correndo Um Sobe o joelho, sobe o joelho Dois Um, dois Três Um, dois Três Quatro Um, dois Três Quatro Cinco Um, dois Três Quatro Cinco Pessoal, tem gente que não consegue saltar Então não salta, só aumenta a corrida Faz aqui, ó Um, dois Três Só aumenta a corrida Beleza? Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Também não precisa fazer do jeito que eu estou fazendo rápido Cada um faz no seu limite No seu ritmo Continua correndo Sobe o joelho Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Respira Solta o ar Nove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aê Respirou Já acelerou, pessoal Coração 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 Parece que está na boca Já comecei acelerando, pessoal Porque nossos treinos agora estão sendo mais curtinhos Mais curtos, só que mais intensos Então, ó Já deu para dar uma acelerada Então, agora os golpes é um pouquinho mais parado Por isso que eu já estou acelerado, beleza? Respira Respira Mais trinta segundos Vamos aí E aí eu estou cansado, pessoal Para vocês verem São só vocês não É cansa mesmo É normal Deu para recuperar já, né, pessoal? Respira Quem quiser tomar água Pouca a garrafinha do lado Ou pausa o vídeo aí Vai lá Toma água Volta Bora começar Vai descansando aí Enquanto eu vou explicar ainda, ó Na base Perna esquerda na frente Direita atrás Já tem a 10 Perna direita na frente Esquerda atrás Para quem é canhoto Vamos lá Esquerda na frente Direita atrás A gente vai fazer aqui, ó Jab Direto Gancho Só isso Jab Direto Gancho Dez vezes Vou falar troca Jab Direto Jab Gancho Um, dois, três Gancho Mais dez vezes Vou falar troca de novo Jab Direto Gancho Volta no queixo Jab Direto Jab Gancho Do outro lado Ajunto os dois Mais dez vezes Beleza? Então vamos lá, ó Jab Direto Gancho Só isso Primeiro Dez vezes Valendo, ó Jab Direto Gancho Um Dois Jab Direto Gancho Três Um Quatro Lembra de soltar o arco Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Bora no outro Um, dois, três Gancho Do outro lado Um Um, dois, três Gancho Dois E Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez Aê, agora Junto os dois Um Um, dois Gancho Um, dois, três Gancho Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aê, respira um pouquinho Vinte segundos A gente vai fazer de novo agora pro cruzado Um, dois, cruza Dez vezes Um, dois, três Cruza Mais dez Depois Um, dois, cruza Um, dois, três Cruza Mais dez Beleza? Respira mais cinco segundos Um, dois, três Um, chefe Direto, cruza Desculpa Vamos lá Valendo Um, chefe Direto, cruza Dois Três Guarda sempre em alta Sempre soltando o ar Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora o outro lado Um, dois, três Cruza Um Um, dois, três Cruza Direto Dois Cruza Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora junta os dois Mais dez Um Um, dois, cruza Um, dois, três Cruza Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aê Respira Descansa um pouquinho Vinte segundos também Aê Descansa mais um pouquinho Enquanto eu explico Agora a gente vai juntar todos Ó Jair Direto Ganjo Um Dois Três Ganjo Jair Direto Cruza Um Dois Três Cruza Dez Dez Vez Vamos lá Na base Falendo Jair Direto Ganjo Um Dois Três Ganjo Jair Direto Cruza Um Dois Três Cruza Foi um Dois Jair Direto Ganjo Um Dois Três Ganjo Jair Direto Cruza Um Dois Três Cruza Três Um Dois Ganjo Um Dois Três Ganjo Um Dois Cruza Um Dois Três Cruza Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Nove Dez Aê Respira Descansou um pouquinho Descansa um pouquinho mais agora Respira Se quiser dar uma boladinha na água Bebe aí Só um bolinho Pra não encher muita barriga Treino curtinho pessoal Já estamos acabando já Só mais uma série Mais uma sequência de golpes Aí eu vou dar uma aceleradinha de novo E terminar no abdômen E a gente é longe Beleza? Treino curto pra gente fazer em casa Todo mundo poder fazer Todo mundo tirar um tempinho pra fazer Chama aí o irmão O pai A mãe Os filhos E vamos fazer tudo junto Vamos se mexer pessoal Mexemos Pra não ficar parado Pra não ficar sedentado Beleza? Ó pessoal Agora a gente vai fazer Na base de novo Esquerda na frente Direita atrás Que a maioria sempre é dessa Mão lá no queixo A gente vai fazer Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Sai pra trás Jab Direto Sai pra trás Voltei com direto Gancho Direto Fazer de lado pra vocês verem Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Vamos juntos Juntos comigo Depois Troquei São dez vezes também Depois os outros dez Jab Direto Sai Direto Cruza Direto Mesma coisa Eu só coloquei um cruzado No lugar do gancho A última A última que é mais dez A gente vai fazer Juntou os dois Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Sai Direto Cruza Direto De novo Jab Direto Sai Direto Gancho Gancho Direto Sai Direto Cruza Direto Vamos lá Todos juntos Primeiro é só o gancho Dez vezes Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Valendo Um Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Dois Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Três Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Quatro Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Cinco Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Pessoal Façam cada um no seu ritmo Agora eu vou dar uma aceleradinha Beleza? Não muito Mais ou menos Valendo Já foi cinco Seis Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Sete Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Oito Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Nove Dez Aê Agora coloca o cruzado no lugar do gancho Valendo Um Jab Direto Sai Direto Cruza Direto Dois Jab Direto Sai Direto Cruza Direto Três Jab Direto Sai Direto Cruza Direto Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez Bola juntos os dois pessoal Um Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Sai Direto Cruza Direto Dois Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Sai Direto Cruza Direto Três Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Sai Direto Cruza Direto Quatro Jab Direto Sai Direto Gancho Direto Sai Direto Cruza Direto Cinco Seis Sete Um Nove Dez Aê! Respira, pessoal Pessoal, não precisa fazer essa velocidade Não precisa fazer no meu ritmo Cada um faça no seu Você já sabe que é dez Ah, professor, eu faço muito devagar Faz no seu ritmo Você sabe que é dez Conta dez aí, ó Jé, direto, sai Direto, gancho direto Uma Respira, vai de novo Jé, direto, sai Dez vezes Cada um no seu ritmo Eu faço no meu Vocês fazem no seu Vocês passam no seu Quanto mais rápido colocar Mais intensidade colocar Mas vai queimar Mas pra quem tá aprendendo Tá habituando com os golpes ainda Pode fazer devagar Pra aprender Beleza? Tira mais um pouquinho Pessoal, vira e mexe Vocês vão ouvir aí, ó Barulho de carro Cachorro latim Aqui eu estou na minha casa Bora aqui na rua 15 Então aqui é muito movimentado Passa carro, moto Tudo da hora Cachorro latim Na hora que passa os carros Mas é É item de casa É É por uma boa causa Pra gente não ficar parado Beleza? Só justificando Que de verdade Vocês ouvem Vocês ouvem barulho Nos meus vídeos Beleza? Ó, pessoal A gente vai fazer a base Esquerda na frente Direita atrás Vai contar assim, ó Saltinho pra frente Pra trás Jogar o jab Um Dois Três Nós vamos contar cinquenta Cinquenta de cada lado Beleza? Primeiro Perna esquerda na frente Direita atrás Mão direita colada lá no queixo Mão esquerda alta Vai subir o jab Pezinho lá pra frente Ó, os calcanhares Não ficam no chão Pontinha do pé agora Beleza? Vai pegar da cena de panturrilha E ombro E gastar um pouquinho de caloria aí Vai pegar o cardio Vamos lá? Valendo, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Pra frente e pra trás Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Trinta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Quarenta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Cinquenta Troca a base Direita na frente, esquerda atrás e o outro lado Valendo já, sem descansar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 Quarenta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Cinquenta Aê, respirou Pessoal, para fechar o abdômen Ó, a gente vai fazer dez remadas e depois dez curtinhas Dez remadas, dez curtinhas Três séries Vai dar trinta de cada E a gente alonga, beleza? Treino curtinho, né pessoal? Só que gostosinho, né? Gostosinho de fazer Bacana Vamos lá? Remadas primeiro Foi? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora dez curtinho, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez De novo Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 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 curtinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez A última Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez curtinho pra fechar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aê Respiro Pode sentar Senta devagar Solta o ar A gente vai só alongar agora Ó Puxa o braço lá na frente Respira Solta o ar Trocou o braço Aí Puxa lá atrás Cotoveiro Palma da mão Nas costas Trocou o braço Faz uma flechinha Lunga Lá pra cima Estica Aí Respirou Afastou as pernas Desce o lateral Lá no pé Trocou o lado Lá no meio Lá no meio Direção ao chão Aí Fez uma borboleta Aqui com os pés Puxa a pontinha do pé Força o joelho Pra baixo Aí Deitou lá pra trás Puxa a perna lá atrás Ó Panturrilha Trocou a perna Aí Puxa as duas pernas Juntas pra trás Respirou Virou de barriga Pra baixo Coloca as duas mãos Lá no chão Sogue só o tronco Lá pra cima Aí Agora estende Os braços lá na frente As pernas lá atrás Deixa eu vir mais pra cá Aí vai subir assim Ó Uma canoinha Sogue pra cima Tudo Aí Respirou Isso aí pessoal Só isso aí por hoje Espero que tenha gostado E até a próxima aula Tchau 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 Tchau